Uma transmissão simultânea envolvendo quatro municípios do país Dois deles aqui do Maranhão, cidade de Caxias e a capital São Luís Foram mais de 17 mil pessoas beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida 4.467 moradias entregues ao todo 1.300 em São Luís, no residencial Mendoeira E 720 no residencial Santo Antônio E mil unidades foram na cidade de Caxias, no residencial Vila Paraíso Outras 1.447 em Mato Grosso do Sul Todos os empreendimentos são destinados a famílias com renda de até 1.600 reais Dona Maria foi uma das beneficiadas e recebeu as chaves das mãos do governador Flávio Dino Minha Vida é nova e sucesso, muita conquista Primeiramente eu agradeço a Deus, segundo a Dilma E todos que ajudaram ela nessa conquista E agradeço demais o prefeito, o governador que foi ele que me entregou a chave Agradeço muito a ele Só no Maranhão foi um investimento de 161,5 milhões de reais Aqui no estado o programa já entregou 71,7 mil unidades Beneficiando 278 mil pessoas Moradias que trazem dignidade à população Um momento também de apoio à presidenta Dilma Rousseff Apoio que foi ressaltado no discurso de Flávio Dino 100 anos antes daquela que é considerada a rebelião mais importante Que garantiu a independência do Brasil O povo do Maranhão no século XVII Já se rebelou contra a coroa portuguesa Em 1684 no século XVII Então O povo maranhense O povo maranhense que fez o primeiro grande momento De brado de defesa da independência De luta pelo direito dos mais pobres Continua o mesmo Aqui no Maranhão Nós temos um povo valente E por isso defendemos o mandato da presidente Coração valente A presidente de todos os brasileiros Viva o Brasil Viva a presidenta Dilma Viva o Maranhão A presidenta também fez o anúncio Da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida Em que vão ser entregues 3 milhões de unidades E a presidenta garantiu Que mesmo com as dificuldades econômicas Os programas sociais vão continuar E eu estou muito feliz de estar aqui Entregando essa chave Cumprimento o nosso querido governador do Maranhão Cláudio Dino Agradeço As palavras do Cláudio Dino Que demonstram Que quem tem parceiros como ele Tem apoios efetivos e reais Agradeço imensamente ao governador Cláudio Dino Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular Sim, porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais E é fundamental E é fundamental que no final de 2018 E aí eu falo não para aqueles que já receberam a casa própria Mas para aqueles que ainda vão receber Que mais 3 milhões de famílias brasileiras tenham direito a um lar para chamar de seu Quero dizer da minha alegria Como governador desse estado De receber a presidenta Dilma e as demais autoridades do governo De poder participar de um momento tão belo E poder afirmar mais uma vez Que nós acreditamos no Brasil A crise econômica vai passar O Brasil vai voltar a crescer Vai voltar a gerar emprego Vai voltar a distribuir terra ao povo trabalhador Vai voltar a fazer políticas sociais E nós estamos vendo isso aqui no Maranhão O Minha Casa Minha Vida não parou O Minha Casa Minha Vida está continuando E o Minha Casa Minha Vida terá agora a fase 3 Que vai garantir que mais milhares de maranhenses Possam ter acesso a esse bem fundamental O Minha Casa Minha Vida terá agora a fase 3 Que vai garantir que mais milhares de maranhenses